DJ Reginaldo Fontenelle 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri All right, all right, all right, all right, all right, yeah Just dance, move your pipe All right, all right, all right 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 All right, all right All right, all right 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 Amém. 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 Bem-vindos à discoteca. Amém. Amém. Música. Esse é o Coolhouse, né? É, topzão. Tá chegando aí o nosso flashback. Flashback do DJ Reginald Contnelly. O flashback do DJ Railson Santos, breve. O superflashback com décadas de 80, 90. Também é 2B, eu posso esquecer 2B F hotspots! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto